Quem exagerou um pouquinho mais com a bebida alcoólica no carnaval deve estar sofrendo as consequências da temida ressaca. Mas pra te ajudar a aliviar esses sintomas, hoje vamos te ensinar a preparar dois sucos bem especiais e conhecidos. Quem vai ensinar pra gente é a Vilma Vacari, ela que é gerente, proprietária, né, aqui de um restaurante de comidas saudáveis e esses sucos são bem procurados por aqui, né, Vilma? Com certeza, muito procurados, principalmente nessas ocasiões de festas, né? E quais são eles? O suco verde e o suco vermelho. O suco verde, que é bem detox, já bem conhecido, né? Exatamente. E o interessante é que usam poucos ingredientes, né? Exatamente, poucos ingredientes e a gente encontra facilmente, são muito comuns. Então o que a gente vai precisar pra fazer o suco verde? A gente vai precisar pro suco verde de água de coco, abacaxi, couve e gengibre. E pra o suco vermelho? Pra o suco vermelho, melancia, maçã e gengibre. Então agora prepara aí em casa, vamos fazer esse suco junto com a gente que a Vilma vai ensinar aqui o passo a passo, né? Por onde é que a gente começa, Vilma? Então, primeiramente, água de coco. Então depois da água de coco, o abacaxi, na verdade não tem ordem dos ingredientes, certo? E aqui são quantas rodelas? Duas rodelas aproximadamente. Agora, claro que vai depender do quanto a pessoa deseja fazer, né? Gengibre e uma folha de couve, isso mesmo. Pronto. Aí isso daqui é batido no liquidificador, pode ser coado ou não. Normalmente as pessoas coam pra ficar mais palatável, né? Então aqui é um suco energizante, hidratante e maravilhoso pra essa ocasião que a pessoa... Exagerou. Exagerou, é. Então vamos bater agora e mostrar aqui o resultado. Suco pronto, né? Depois de batido e coado. A medida exata aqui pra um copo e agora é só se refrescar, né? E a gente repete o mesmo processo também pra fazer o suco vermelho, né? Exatamente. O mesmo processo, ingredientes no liquidificador. E aqui o detalhe é que ele não vai precisar de água de coco nem de água. Exato, isso mesmo. Porque a melancia já tem um percentual de água muito grande. Então se a gente coloca água ele fica um pouquinho sem gosto. Então a gente coloca a água é a da própria melancia. E reforçando que nada de açúcar também, nada doçante. Não, 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 não. E os dois sucos são bem docinhos, pela água de coco e pela melancia. A maçã confere uma cremosidade bastante agradável e é muito gostoso também. Refrescante e hidratante. Refrescante e hidratante super apropriado pra essa situação. Mais um suco pronto, rápido, muito simples, né? Ideal pra gente se recuperar pós-ressaca. E agora, Vilma, surgiu uma dúvida. Qual o seu preferido, hein? O de melancia. O de melancia? É difícil, porque eles são bastante diferentes. O paladar é bem diferente, mas o de melancia é muito gostoso. Tem um sabor aí mais especial, né? É, exatamente. Muito obrigada, viu? Muito obrigada por abrir aqui as portas e ensinar a gente a fazer esse suco tão maravilhoso e rapidinho. Eu que agradeço. Que gente, que apreciem. Com certeza. E olha, lembrando que esse suco, né? Tanto o suco verde quanto o suco vermelho também são recomendados por nutricionistas, né? Porque ele é rico em minerais, carboidratos, vitaminas. Ideal não só para curar a ressaca, mas para todas as ocasiões.